exercício de revisão da lição 4 síntese bíblica dos profetas maiores síntese bíblica 4 pergunta número 1 qual o propósito do livro do profeta ezequiel a resposta correta é a opção 4 ensinar que deus pune os seus filhos mas não os priva da sua palavra por quê? porque ezequiel estava profetizando lá entre os que estavam escravos na Babilônia pergunta número 2 o nome ezequiel significa aquele que deus sustenta é a sexta opção sexta e última opção pergunta número 3 quais os três símbolos usados em comparação aos filhos de Israel? a resposta certa é a opção número 1 sarsa, espinho e escorpião terrível, né? pergunta número 4 o que simboliza deus ordenar que seja colocada a letra tal como símbolo dos israelitas fiéis? a resposta correta é a quinta opção contando na horizontal chegou o fim essa era a última letra do alfabeto hebraico, né? pergunta número 5 qual o simbolismo do homem vestido de linho espalhar brasas em Jerusalém? a resposta correta é a quarta opção a cidade será queimada pergunta número 6 qual o simbolismo da ferrugem na parábola da panela? a resposta correta é a terceira opção a imundície de Israel pergunta número 7 o que simboliza as águas purificadoras? a resposta correta é a terceira opção a cura que Jesus Cristo operará no mundo através de Israel durante o milênio para completar não é? irmão anovia